A ousadia dos criminosos parece mesmo não ter fim. A cada dia surge um novo golpe, um golpe diferente para pegar dinheiro de pessoas inocentes. O mais recente foi registrado nesta delegacia, a 8ª Delegacia Distrital de Goiânia. Representantes da Enel, a concessionária de energia elétrica, estiveram aqui. Conversaram com o delegado. Alguns estão preocupados porque um golpe envolvendo o nome da empresa está sendo aplicado. Dois homens em uma bicicleta estão percorrendo várias ruas da capital e deixando na caixa de correios das casas esta correspondência. O informativo com logotipo, CNPJ, todos os dados da empresa. E com a seguinte informação. A bandeira tarifária para o mês de outubro, novembro e dezembro será vermelha, patamar 2, com custo de R$ 10,00 a cada 100 kW consumidos. Como consequência, houve aumento do preço da energia elétrica no mercado de curto prazo. A carta ainda diz que o consumidor precisa pagar o valor tarifário referente à bandeira vermelha 2 dos meses subsequentes. O valor está aqui, olha. R$ 34,90. É um boleto com código de barras e tudo. A pessoa, sem saber, paga o boleto. Só depois descobre que foi vítima de um golpe. E o interessante é que não tem nome da pessoa, o nome do consumidor, não tem o endereço do consumidor. É uma correspondência bem simplória, bem simples. Mas as pessoas estão pagando. Começou esse golpe no Jardim Guanabara. Por enquanto, a informação que a Enel nos passou foi essa. E a gente já está nas investigações para descobrir de onde que é essa agência e quem é que está se locupletando com esse golpe. O segundo golpe é ainda mais ousado. O cliente recebe um comunicado informando que ele deve entrar em contato com o 0800, que seria da Enel, mas na verdade é dos golpistas. Quando ele liga, o atendente informa que o cliente está com débitos na empresa. E que esses débitos já estão em execução na 4ª Vara Federal. Para uma renegociação, somente ligando para uma tal juíza Olga. O atendente, então, passa o contato desta juíza. O cliente, quando liga, é atendido por uma outra golpista, que se passa pela juíza. Ela informa o valor do débito e passa o número de uma conta bancária. E aí um outro detalhe que chama a atenção. Não é uma conta em nome da empresa. É uma conta pessoa física, lá de Campinas, no estado de São Paulo. Então eles descobrem quem são os devedores e fazem uma negociação por telefone. Ou seja, aqui nós já acreditamos que já tem gente de dentro da Enel envolvida nessa fraude. Então nós vamos descobrir quem é que está dando serviço para esses golpistas poderem fazer esse tipo de negociação falsa e lesar ainda mais os clientes. Nós tentamos falar com algum representante da Enel, mas ninguém quis gravar sobre o assunto. A empresa emitiu uma nota dizendo o seguinte. A Enel esclarece que o documento não foi emitido pela distribuidora. A companhia segue as normas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e não realiza cobrança referente a bandeiras tarifárias em boletos à parte. O cliente recebe uma única fatura mensalmente. Em caso de dúvidas, os clientes devem procurar a empresa pela central de atendimento no 0800-62-0196.